O Proesporte é um programa criado pelo governo do estado para dar uma força para os atletas de competição aqui de Goiás. Com 13 anos de existência, o assunto foi discutido na Assembleia Legislativa para que possa receber mudanças e auxiliar ainda mais esportistas goianos. O Jorge é da Força Atlética de Handball de Goiânia e descreve a dificuldade que enfrenta com a falta de recursos para participar das competições. Se você não tem dinheiro, você não tem a formação. Nós temos em Goiás hoje uma situação que as crianças que estão, tem o esporte na escola, mas quando saem da escola não tem para onde ir. Então se você não tem dinheiro para dar continuidade a essa formação, para pagar o professor, para ter o local, para você fazer o trabalho, ter o material, você já não tem a formação. Não tem a formação, você não tem o alto rendimento. O assunto veio parar na Assembleia Legislativa. Assim como ele, vários esportistas discutiram alterações no programa Proesporte. Criado pelo governo estadual em 2003, ele financia atletas para cobrir gastos, entre eles, a alimentação, inscrições em competições e transporte. O deputado Tales Barreto, que promoveu o debate, apresentou a minuta de um projeto que propõe mudanças e a regulamentação da lei que criou o Proesporte. Hoje há uma insegurança para os gestores, as pessoas responsáveis, porque as leis não são bem claras, para dar segurança a essas pessoas que estão assinando. Então, em virtude de algumas dificuldades que houve em 2015, através de uma orientação da Contraladoria do Estado, juntamente com a Secretaria da Fazenda, nós estamos fazendo a normatização. Basicamente colocando o que acontece no papel, seja através de um decreto ou seja de um projeto de lei. No ano passado, o Proesporte sofreu uma redução de recursos de 6 para 5 milhões de reais ano. O deputado defende ainda a exclusão do futebol do programa, criando um fundo único para essa modalidade. Assim, sobraria mais verba para os outros esportes. A minuta do projeto também prevê penalidades para os atletas que têm o Proesporte, que for pego, por exemplo, no doping. Aquele atleta que foi comprovado que utilizou qualquer tipo de substância, poderá ficar suspenso do programa por algum tempo. Ele recebe o recurso, amanhã, numa competição, cair no doping, ele tem que ser afastado. É isso o objetivo. Está sendo discutido o que eles estão pensando. Acho que nós estamos avançando em relação a essa normativa. É isso o objetivo.